Pessoal, vou trazer aqui também que esse é um tema que o pessoal que nos acompanha nos carros, nos veículos, sempre... é sempre bom também ressaltar isso daqui, né? Uma pesquisa de preço do Procon apontou uma variação de mais de 20% no preço dos combustíveis aqui na nossa cidade. Eu trouxe aqui o valor da gasolina comum e da gasolina aditivada porque foi esse negócio que eu achei bem peculiar. O valor mais barato que a gente encontra na cidade é R$ 4,90 pra gasolina comum. R$ 5,64, até brinquei hoje de manhã que eu sou completamente imbecil porque eu abasteci recentemente no valor que é o mais caro da cidade, R$ 5,64, né? Então uma variação de R$ 4,90 a R$ 5,64, uma variação bastante expressiva. E quando a gente tá falando de gasolina aditivada, esse valor, a diferença passa de R$ 1,00, é de R$ 4,90 a R$ 5,92. Eu vou falar aqui novamente o posto que tem um valor mais baixo que é o Aldo. É, acho que quando o Fai pratica um preço mais justo, mais honesto, a gente tem que ressaltar que também, embora seja um espaço noticioso. É, o Celestino, ele gosta de falar do... da gasolina gourmet, né? Vou passar pra você. É, a gente tem essa diferença de preço bastante considerável. Quando a gente fala de R$ 4,95 a R$ 5,64, muita gente fala que Marigá tem cartel. Com essa diferença de preço, R$ 4,95 a R$ 5,64, dá pra falar de fato que tem cartel na cidade? Dá pra jogar no ar, né? Jogar pro ventilador pra quem quiser entender, que entenda. Nós falamos de um postulante a um cargo de prefeito e agora vamos falar de outro, né? O Flávio Mantovani. O Flávio Mantovani que fez um trabalho aí de visitação e notificou 85 postos, ou 65? 65. 65, né? E logo em seguida abaixaram 20 centavos e depois passou uma semana, já subiram de novo. É, eu estive em Urubici durante dezembro e o combustível lá era R$ 4,67. Santa Catarina, São João Batista, perto de Brusque ali, R$ 4,67. Aqui em Maringá já tava R$ 5,59, né? Abaixou um pouquinho, mas continua sendo gumertizado o combustível de Maringá em relação à cidade de 5 vizinhas. Por exemplo, Iguatemi, que é de Maringá. Todo mundo acha que Iguatemi é uma cidade, mas pertence a Maringá. O combustível lá é 20, 30 centavos, sempre mais barato que Maringá. Mas o problema não são os postos, e sim as distribuidoras. Se há cartel, se há problema, é nas distribuidoras. Então, mais uma vez, eu apelo. Flávio Montovani, delegado Luiz Alves, a promotoria que tá assistindo a gente, vamos fazer uma ação conjunta e vamos bater com as distribuidoras, porque donos de postos não tem problema com eles, não são os problemas. Os problemas que eles têm é de nota fiscal, problema de adulteração, mas o problema maior no combustível, no preço do combustível, são as distribuidoras. Todo mundo já sabe, já tá careca de saber disso. E aí, eu acho que uma ação conjunta vale a pena para o Maringáense não ser penalizado desde 1900 e bolinha, que o preço do combustível de Maringá é um dos mais caros do Paraná. Vai lá, Calazans. Essa é uma situação extremamente difícil, né? Um problema histórico da cidade e eu vou tentar dividir aqui algumas questões. Primeiro, e mais difícil até para falar, e quero que me escutem com muito cuidado, porque eu vou tentar falar com bastante cuidado. E aí, até fica uma fala aqui para o PROCON, para o diretor, né? Que é preciso também que o PROCON informe se foi feito análise de qualidade, especialmente nos combustíveis mais baratos. É claro que não tem nenhum tipo de preconceito em um combustível mais barato, todo mundo quer, mas eu particularmente já tive experiência desse tipo, de ter combustível barato adulterado. E isso não é bom para o consumidor também. A gente cria uma falsa situação. Não estou dizendo que o PROCON, de repente, até fez aqui. Eu não vi um noticiário desse. Já conversei outras vezes, até falei com o próprio diretor atual. O PROCON tem, recebeu, foi na minha gestão, inclusive, recebeu uma doação. O Divaldo estava lá, acompanhou isso, de um equipamento que permite ao PROCON fazer análise de combustível na hora. Ele consegue ir lá, fazer análise na hora e depois ele retira uma quantidade maior para fazer uma análise mais apurada e manda lá para o laboratório da UEM. Então é muito importante isso. É chato? É chato. É difícil dizer. Sabe, é ruim, é muito mais fácil falar só do preço mais baixo. Mas é necessário também fazer análise de qualidade, especialmente no combustível mais baixo, porque não pode ser mais baixo com adulteração, nem do combustível em si e nem sonegação fiscal. Esse é um ponto. Segundo ponto, Maringá tem um conjunto de legislação que torna a nossa atividade de poço aqui, cara, isso a gente também levantou. Sabera, precisa a gente facilitar um pouco do ponto de vista da regulamentação, o funcionamento dos poços para que a gente tivesse uma concorrência mais parecida com das outras cidades também. Não estou isentando nenhum problema não, porque tem problema aqui sim. E o Emerson falou que esse problema está muito localizado nas distribuidoras, é isso mesmo. Entenderam? Mas a cidade também precisa facilitar, porque Maringá exige dos postos coisas que muitas outras cidades não exigem. E isso acaba fazendo com que a atividade aqui em Maringá fique mais cara. Eu vou passar agora para a doutora Monique Ogeda. Eu concordo exatamente com o que elas falam. A atividade aqui em Maringá é muito cara. O preço do combustível que é caro não é à toa, são a soma de vários fatores que levam esse preço a ser mais alto. E é um problema cultural que está se arrastando aí já há anos. A gente entra ano, sai ano, o Procon vai lá, fiscaliza postos, sai na notícia e abaixa o preço e daqui a pouco o preço sobe. E a gente sempre olhando para o cenário nacional, Maringá sempre parece que está com o valor acima. Então a gente sai de Maringá, vai para as cidades vizinhas, a gente compara o combustível que parece que está sempre acima. Então isso não é de hoje, isso não é pontual, isso é histórico e se acumula há muitos anos. O que a gente tem que olhar é qual é as medidas necessárias para a gente parar com isso, para a gente resolver. O que a nossa gestão pode fazer para pontuar, seja com uma reforma legislativa, seja viabilizando meios do pôr de desonerar a atividade e isso aliviar para o consumidor. Edivaldo Magro. Mais do mesmo, todos os diretores que passam pelo Procon, o Calazão passou, também já enfrentou esse problema, já foi para cima dos postos. Já notifiquei os postos, mas mais de uma vez. Exatamente, lembrando que no dia 3, lá no início do ano, o Procon já notificou 65 postos por um aumento expressado nas bombas, sem que tivesse ocorrido esse aumento lá na origem, que é na Petrobras. São 65 notificações, não sei quantas dessas notificações se converteram em multas, porque estava à espera das notas fiscais e agora, novamente, se confirma essa história dos preços. Eu acho que foi na gestão também do Calazão, foi feito esse convênio com a UEM para fazer uns análises mais rigorosas, a partir do momento da coleta desse aparelho, que eu nem sei se está sendo usado, se está disponível lá, essa outra questão. De repente, o Flávio está nos ouvindo, ele podia nos esclarecer um pouco sobre isso. Porque ela, feito coleta, eu concordo com o Calazão, porque há muita dúvida com relação à qualidade dos combustíveis, não só de Maringá, em qualquer local, e sempre preço baixo, pode, não estou afirmando nada, um preço diferenciado para baixo pode levar uma indicação de algum tipo de combustível batizado. Não estou fazendo essa afirmação, mas era muito lícito que se fizesse essa amostragem também, especificamente sobre, naquelas bombas em que o preço de combustível, naqueles postos em que os combustíveis estão mais baratos. Mas esse tema, ele é tão recorrente, não muda, a gente já discute isso, eu já repeti aqui várias vezes, teve um promotor, não vou me lembrar o nome dele, que ele fez um trabalho aí nos anos 90, muito sério com relação aos postos, e ele foi até no limite, e aí simplesmente recuou por alguma razão que eu não sei qual, mas não avançou na confirmação ou descarte de um suposto cartel. Sempre essa palavra, ela pontua na mesa em qualquer debate sobre aumento do preço dos combustíveis em Maringá. O fato é simples, eu tenho rodado bastante, nós pagamos um dos combustíveis mais caros, acho que do Paraná, talvez até do Brasil, e mesmo álcool, álcool é produzido aqui, a gente tem um álcool produzido aqui a 10 quilômetros, e nós pagamos caríssimo. Aí tem essa história, o Edson, as distribuidoras, são os postos, tem que exonerar a carga tributária dos postos. Eu sei que o Maringá perdeu muitos postos nos últimos anos aí por questões ambientais, fecharam vários postos. E é uma atividade muito exigente, um cumprimento de leis ambientais, isso pode impactar no valor, né? Quer dizer, se você tem uma operação, cala automaticamente, você reflete nas bombas. E Maringá ainda tem um problema que tem a lei que proíbe impostos no meio de quadra, empates de supermercados, por exemplo, e tem o projeto do Flávio Montovani que está parado lá desde 2009 na Câmara. Você concluiu? Eu concluí, concluí, é isso. E a gente vai voltar a esse assunto pelo menos nos próximos 20 anos. Eu não vou estar aqui, mas meus sucessores vão discutir essa questão aí. E os sucessores do Flávio Montovani lá no Procon. Vamos ver, de repente ele vira prefeito, né Flávio? Aí você toma a decisão, bate na mesa, Brutão, Rústico e Resolve.